O Banco de Leite, aqui dentro da Santa Casa e no Estado, ele funciona como referência e ele é estratégico tanto na promoção do aleitamento materno, quanto na coleta de leite humano, quanto na parte da educação e saúde continuada, quanto na assistência nutricional. O leite materno, ele vem garantir essa segurança nutricional e alimentar. Nossa sala de apoio, que funciona 24 horas, à disposição das mães acompanhantes e das nossas funcionárias que estejam nessa fase de amamentação. E este bebê que ainda não está sugando no seio materno de sua mãe, ele recebe o leite de sua mãe e é administrada essa dieta. Se ela apresentar excedente de leite, ela vem aqui, após a mamada do bebê, retirar para fazer a doação. Se estiver apto para o consumo, ele retorna para os bebês que apresentam características semelhantes ao dos filhos da doadora. E a gente se envolve, a gente se preocupa, vamos lá retornar, vamos saber como ela está, para que ela também se sinta acolhida, se sinta como se ela estivesse na casa dela, que seja um pouquinho da casa dela também. É muito importante, a gente até se emociona porque é um trabalho que dá um retorno imediato. E assim, a gente tem a satisfação e o reconhecimento da sociedade e o bem-estar das crianças. A gente com certeza ajuda a proporcionar um início de vida melhor, um começo de vida melhor para esses bebês. E isso não é só gratificante para mim, eu estou daqui.